E aí pessoal, tudo certinho? Começaram a sair os primeiros vídeos aí da ZX4R, a nova moto da Kawasaki, 400 cilindradas e 4 cilindros. E pra quem não sabe, eu fiz uma planilha aqui no canal, eu tenho um vídeo passado aí onde eu tentei chegar no top speed dela aí com base em dados do manual, que foram disponibilizados já pela Kawasaki dos Estados Unidos, né? O que eu tenho aqui, né? Rapidamente aí pra quem não viu, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta marcha, né? Há 16 mil giros, aí a primeira cortando ali em 89, a segunda em 127, a terceira 162 e assim por diante, né? E aí começaram a sair os primeiros vídeos lá de Filipinas, se eu não me engano, ou é da Indonésia, não me recordo de cabeça olhada, mas acho que é Filipinas. E aí a velocidade deu diferente, né? Vamos ver aqui, ó, primeira marcha, 108, né? A minha tabelinha aqui deu 89. Segunda marcha, 141, por aí, né? A minha deu 127, então deu bastante diferença. Na terceira, acho que ele chegou a 195, se eu não me engano. Aqui não mostrou, mas enfim, já deu pra ver aqui que no começo o cálculo deu errado, né? Eu fiquei meio encucado com isso, que esse cálculo não fechou, porque os parâmetros ali a princípio estão corretos. Eu testei com outras motos também aqui, com a Ninja 400, X6, X10 até, CBR 650, CBR 1000, enfim. E fui atrás pra tentar descobrir o que que tava acontecendo. E eu descobri que a Ninja lá das Filipinas, ela saiu com uma coroa e um pião de tamanhos diferentes da modelo dos Estados Unidos. Esse aqui é um vídeo que o rapaz lá fez, e ele tá mostrando o manual da moto. Esse aqui, essa opção aqui, Final Reduction, nada mais é que a relação da moto, pinhão e coroa, né? Então aqui tem Final Reduction lá da região dele, que é 43 barra 15, 43 é a coroa, que é a parte de trás, e 15 é o pinhão ali, que é a parte da frente. Então são 43 dentes atrás, e 15 dentes na frente. Isso dá uma relação de 2,867. E a dos Estados Unidos lá é essa aqui, ó, 48 atrás e 14 na frente. Uma relação bem mais curta, né, de 3,429, que é o que eu tô usando aqui na minha planilha. Beleza, uma vez que a gente tem esses dados aqui do manual lá, né, as informações certas, até conferir os outros dados aqui, eles estão batendo, tá, pessoal? A relação marcha-marcha, tá tudo batendo. E aí, então, eu vim aqui na minha planilha e peguei a informação aqui, que tava aqui, né, 2,867, né, que é esse cara aqui, então eu vou trocar aqui na relação final, vou colocar a relação final atualizada. E aí, já atualizei os valores aqui, olha só, 1ª marcha, 108 a 16 mil giros, foi exatamente o que cortou no vídeo do rapaz aqui, né. Vamos ver aqui, ó, 108 de 1ª. Segunda. Segunda cortou em 141, mas na verdade ele não chegou no limite do giro, né, se a gente for ver aqui no vídeo certinho, ele não foi até o limite da rotação. Vamos voltar um pouco aqui, ó. 141 a um pouco mais de 14 mil giros, ó. Talvez aí no vídeo não dá pra ver com tanta clareza, mas aqui pra mim tá aparecendo, ó. 2, 4, não, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, 14, 100, mais ou menos, 14, 150. Vamos ver aqui, 14, 150. Segunda marcha, 36 quilômetros, 136. 141. Talvez um pouco mais, um pouco menos, né. Aí ele passou a terceira. 10, 12. Um pouco mais de 12 mil a terceira aqui, a rompe atrás dela, vai. 12. Quase chegou nos 14, vamos ver. Onde que ele trocou aqui. Vamos ver. É, praticamente 14, 13, 800 por aí. Vamos ver como é que ficaria. 13, 800, 169, 163. É, não dá pra ser muito preciso aqui por causa da tela, tá. Então, o fato aqui da diferença, de ter acontecido a diferença da minha planilha, é porque o modelo das Filipinas saiu com uma relação diferente. E uma relação, se for ver, é igual da ZX-6, tá. Ó, 2,86, 7. A ZX-6, que é exatamente igual ali da ZX-4RR das Filipinas. Não sei porquê que lá saiu com essa relação. Não sei se talvez por falta de peça, por questão de custo. Não tem como saber exatamente porquê lá foi diferente. Só que, de fato, é uma relação muito longa pra uma moto que não tem tanta força. Se a gente for ver aqui no início do vídeo, ele saindo com ela. Olha só. Ó quanto que ele tem que acelerar pra ela sair, ó. Ó, não parece que ele tá saindo de segunda marcha, né, meio estranho, né. E aí, se a gente for ver aqui, ah, ela corta mais ou menos em 16.000, né. Então, como é que ficaria aí a top speed de cada marcha? A primeira ficaria em 108, a segunda em 154, a terceira em 196, quarta 238, acho pouco provável que chegue, quinta 275, sexta 306. Cara, nem ZX-6 pega isso aqui, então tá um pouco errada essa relação de marcha aí lá pras Filipinas. E eu não sei se eles quiseram fazer isso também como um overdrive pra economizar mais, mas enfim, ficou muito estranho. E aí, também saiu um outro vídeo da Kawasaki Indonésia, mostrando a moto aí, que é... Aí eu acho que essa é a versão global mesmo, a versão que tá correta ali, o tamanho da relação. E aí dá pra ver aqui que tá bem certinho com a minha tabela, quer ver, ó. Vou pegar aqui, esperar ele acelerar na reta. Tá numa curva aqui, a moto é inclinada, começou a ficar reta. Ó, 150. Vamos ver se vai chegar, ó, 15.000 giros aqui, ó. Vamos botar aqui, pegar a relação final dos Estados Unidos aqui e colocar aqui 15.000 giros. Terceira marcha, 151 km por hora, ó. Praticamente igual, ó. Vamos ver, ele vai trocar. Quarta, quarta marcha, ó. 13. Entre 12 e 14, ali, 13.000 giros. Vamos ver como é que ficaria. 13.000 giros. Quarta marcha aqui, ó. 159. Bateu. Bateu. O que é que ela vai? 14.000 giros. 173. Vamos botar aqui, 14.000. 172. Olha como ficou próximo, né? E aí ele vai, 14.000. 15.000 giros. 183. Vamos ver como é que ficaria. 184. Olha só, praticamente igual. Aí ele vai lá e botou a quinta. Vamos ver a quinta. Chegando nos 14, ó. 14. 198. Quinta marcha. 14.000 giros. Olha só. Na lata, 198 km por hora de painel, né? Talvez real dê menos, provavelmente vai dar menos. E aí mostra ele chegando a 107. O que eu achei um pouco estranho dessa imagem, tá? Se for ver aqui, ele congelou a imagem em 107. Olha onde é que tá a rotação aqui, ó. Tá bem próxima dos 15.000 giros. Mas se a gente voltar um pouco aqui, ó. Vai ver que ela não tá próxima dos 15. Ela tá mais entre os 14 e os 15 ali. 14,5, né? Então vamos ver como é que ficaria com 14,5 aqui. 14,5 em quinta marcha. 205 por hora e aqui 207. Então muito próximo, né? Aí acho que não sei se ele põe a sexta aqui. Vamos ver. Não, não chegou a botar a sexta. Mas vejam que realmente a planilha, ela tá correta. Essas diferenças aconteceram. Porque a moto lá das Filipinas, ela saiu com uma relação diferente mesmo. Não a relação original, digamos assim, do manual da Kawasaki dos Estados Unidos. Que foi o manual que eu usei pra criar essa planilha aqui. E foi legal ver esse vídeo aqui também pra ver como que ela tá crescendo, né? A velocidade. Agora tá maraxa. Ela tá empurrando. 170, 180, 190. Continua tendo força pra empurrar, ó. 200. Cara, Ninja 400, dois cilindros aqui. A minha mesmo, pra pegar isso numa reta, cara, é muito difícil, tá? Tem que tá o vento a favor. Tem que tá tudo muito certo, assim, pra em linha reta ela realmente pegar. E aqui ela continua empurrando. 202, 203, 204, 205, 207. Sabe-se lá até quando que vai. Sexta marcha ainda, né? Então, eu acredito que pelo menos em quinta marcha, galera, ela tem força pra empurrar até o corte. Pelo menos em quinta marcha até o corte. E... Como a gente tem a planilha aqui, dá pra ter uma ideia. Dali em 16 mil giros, mais ou menos, de quanto isso seria? Seria 227 por hora, galera. De painel. Porra, é muita coisa pra uma 400, né? E ainda se conseguisse empurrar a sexta aí, aí até 250, eu acho muito difícil isso aqui, porque a própria ZX6, ela... Ela é difícil pra chegar nessa velocidade. Podem procurar vídeos de top speed da ZX6 aí. tem os ZX6 pegando 260, 265, mas aí já é... Já é indecida, né? Em linha reta mesmo, eu acho que não pega. Talvez... É... Né? Uma baixada, pegando o vácuo. Talvez ela chegue a uns 235. 230, ninja, talvez. Já, pô, já seria excelente, né? Mas então... É isso, galera. Um vídeo rápido aí mesmo, só pra... Pra mostrar pra vocês que a planilha, ela tá funcionando. Já temos um vídeo aqui pra... Pra provar que ela funciona. E... Também pra provar que a relação que os caras lá colocaram ficou muito fora dessa outra, né? Como eu falei, parece que ela tá saindo de segunda ali, na... Nesse vídeo aqui do carinha. E ela ficou uma marcha muito... Muito estranha, assim. É... Isso não afeta a relação entre as marchas, a relação de troca entre elas, né? Deixa ela um pouco mais longa, mas isso não afeta tanto. O maior problema é a saída mesmo ali, então. Parece que o cara tá... Tá saindo de segunda. Então aqui, ó. A original ali, enquanto tu estaria trocando ali a 89, né? O carinha lá das Filipinas, ela tá trocando a 108. Depois 154. Você 127. Aí ele lá 196 na terceira. Aqui 196 daria a quarta. Aqui já é praticamente a equivalência de uma marcha, né? Então... Acho pouco provável que o cara consiga cortar giro numa quarta marcha. É... Com a relação do jeito que tá ali, tá? Bem pouco provável. Beleza, pessoal. É... Vai... Quero lançar alguns vídeos novos aí, falando um pouco sobre a taxa de compressão. Também dessa moto. Que eu já pesquisei aí. E... Tentar prever aí, mais ou menos, qual seria o combustível ideal pra ser utilizado nela. Apesar que o manual já fala sobre isso. O manual já fala qual é o combustível ideal. Mas... É mais pra vocês terem uma noção do porquê que o manual indica aquele combustível. Né? Aí vão dizer... Poxa, mas é seguro andar realmente com aquele combustível? Por que que é seguro? Por que que não é? Comparando com outras motos também da... Mais ou menos da mesma categoria ali. Então... Logo, logo eu devo fazer e soltar esse vídeo aí também, tá? E conforme forem saindo as novidades aí no Brasil, expectativa de venda aí também eu vou... Quero comentar com a galera. Então é isso, pessoal. Obrigado aí por quem acompanhou até o final. Não esqueçam de dar o like aí e se inscrever no canal. Valeu, pessoal. Um abraço.